Um vídeo que circula na internet mostra um traficante sendo assassinado no Rio de Janeiro. A corrigidoria da PM vai investigar se houve envolvimento de policiais nesse crime. O vídeo foi postado na sexta-feira passada. Três homens armados aparecem subindo a ladeira. As imagens foram feitas no Morro do Falé, na região central do Rio de Janeiro. Durante toda a gravação, é possível ouvir a conversa de dois homens que planejam o ataque. No alto, se liga só, no alto ele vai ficar sem cobertura. O alto é por reação, entendeu? Logo depois, um deles começa a contagem regressiva para atirar. Cinco, quatro, três, dois. Um dos traficantes é atingido. Pegou um, pegou um, pegou um. O bandido, que ainda se mexe, é arrastado para perto do muro buscando proteção. Depois, mais tiros. Pegou um. Pelo ângulo de visão do vídeo, os tiros foram disparados desta área, que fica em frente a este prédio de um hospital particular desativado. A rua onde o bandido foi atingido fica na comunidade ali embaixo. As investigações estão sendo feitas pela delegacia daqui do bairro de Santa Tereza. O corregedor da polícia militar disse que os disparos foram feitos por alguém com treinamento em tiros de longa distância e que vai acompanhar as investigações para saber se há o envolvimento de PMs no carro.